E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, eu queria mostrar para vocês hoje uma coisa que eu andei mexendo aqui para o meu uso pessoal e que pode ser bastante interessante para vocês principalmente vocês que ficam muito no terminal que utilizam muito as páginas de manual que é uma função chamada MP basicamente é um buscador de páginas no manual mas não existe já isso? Existe, existe a gente pode usar aqui o man deixa eu passar para cá man, por exemplo, ali dois tabs aqui, ele vai mostrar para mim as opções que tem ali, aí eu venho ali, eles, por exemplo e ele me mostra a página do manual ok? tranquilo, se eu não souber o que eu quero eu posso ainda procurar, por exemplo man menos k e sei lá apt ele me mostra uma lista de todas as coisas que tem a ver com apt mas eu encontrando aqui o que eu quero eu ainda tenho, digamos que eu queira o apt mark que está aqui eu ainda tenho que digitar assim ó man apt mark aí eu vou entrar na página do manual certo? beleza a função do MP aqui é justamente facilitar esse tipo de busca não a busca onde você já sabe o nome da página então se eu disser aqui man é MP, não man mais, agora é MP que é a minha função ele também vai autocompletar com dois tabs e eu posso terminar de digitar e entrar na página do manual que eu quero mas e se eu não souber? aí eu posso digitar MP entra e eu tenho a mesma lista que eu tinha no man menos k alguma coisa, algum padrão só que aqui eu tenho todas as páginas do manual eu tenho todas as páginas disponíveis no manual certo? aí se eu estou procurando o apt aqui eu tenho de novo a lista do apt mas eu não preciso digitar de novo o comando o comando man para entrar na página que eu quero eu queria apt mark daquela vez eu vim aqui com a setinha eu continuei digitando né até completar o apt mark e dou enter e eu já estou no apt mark então dá para perceber que é muito mais prático você consultar páginas desse jeito principalmente quando você está querendo alguma coisa que está desse lado aqui nas descrições certo? então se eu quiser a palavra mostrar aqui ó eu não sei os nomes das páginas dos comandos e aplicativos que eu estou procurando mas nas descrições eu tenho a palavra mostra ou mostrar tá certo? e isso me ajuda se ao invés de mostrar eu procurar em show e eu posso continuar inclusive digitando ó show, show, eventos e tal tá vendo? e aqui no meio também não é só no começo tá? entenderam? então a ideia desse programa desse programa né dessa função é muito legal né facilita bastante a vida eu já tinha um aqui que está que está no meu atalho super f1 que é para fazer basicamente a mesma coisa então aqui ó eles como eu falei se eu procurar em mostrar ou mostra tá? tem até algumas opções aqui exatamente como a gente tinha só não fica ele só não faz o highlight daquilo que eu estou procurando por exemplo a palavra aqui não está em uma cor diferente mas para efeito de desktop funciona da mesma forma vamos pegar aqui a palavra mark e eu tenho aqui apt mark tá? e dou enter e eu tenho uma página do manual para mim isso aqui já é um script que eu uso há algum tempo e eu saio com a tecla Q que é assim que a gente sai do manual ok? bom a diferença é que esse aqui é feito para ser usado no terminal e não no D-Menu certo? o que aí vai de cada um eu fiz para os dois eu uso mais um terminal do que nesse atalho que eu criei então eu precisei trabalhar isso mas como é que essa coisa funciona? bom isso aqui funciona usando um aplicativo chamado FZF vou botar aqui já com minha própria função para funcionar aqui ó MPFZF tá? que é um um buscador fuzzy aquele que procura ocorrências em qualquer lugar da string né? e já vai filtrando aqueles resultados que correspondem ele é tirando o que não corresponde ao que a gente está buscando mas ele é feito para a linha de comando FZF tá? ele tem várias opções aqui é muito interessante ele tem mais opções até do que o D-Menu do que o Roof é bem legal de trabalhar com ele eu uso bastante para várias coisas tá? essa aqui é a mais recente justamente porque eu estou fazendo uma revisão dos meus scripts e eu aproveitei para criar uma versão do do buscador de páginas para o terminal ok? muito bem esse é o FZF e como é que ele funciona? basicamente assim ó a gente faz um eco a gente tem que mandar para ele pela entrada padrão pela entrada padrão uma lista de coisas tá? então a gente vai precisar usar um pipe por exemplo de um eco que é um comando que tem uma saída que vai ser mandada para a entrada desse FZF então ó vou fazer aqui um texto de três linhas por isso que eu vou usar a opção menos E tá? para ele interpretar as quebras de linha linha 1 barra n linha 2 barra n barra n é quebra de linha né? linha 3 então essa aqui é minha string em três linhas se eu fizer isso aqui ó é exatamente o que eu tenho então eu quero mandar essa saída desse comando para a entrada do FZFinder então eu uso um pipe tá? que a saída disso vai ser mandada para a entrada desse camarada aqui aí ele vai abrir o FZFinder tá? onde eu posso digitar por exemplo 2 ele me mostra a linha 2 3 ele me mostra a linha 3 ou pelas setinhas também eu posso chegar ao que eu quero eu vou eu vou teclar Enter aqui na linha 2 certo? e observa que ele me retorna essa string linha 2 certo? então é assim que o FZFinder funciona ele pega a saída de um comando que gere várias strings uma lista de strings uma em cada linha certo? e ele vai chegar eu não desliguei nem o e-mail nem o telegram daqui a pouco vai começar a pipocar a mensagem mas não tem problema e ele vai pegar então a saída desse comando e usar como entrada para gerar a lista que a gente viu aqui tá certo? então esse é o funcionamento básico a gente sai com o ESC e ele tem algumas opções por exemplo eu posso usar a opção reverse tá? aí ele mostra no topo em vez de colocar embaixo é... enfim outras opções que a gente vai ver quando a gente for analisar a função MP tá certo? muito bem então basicamente é isso em vez de um eco como eu falei pode ser a saída de qualquer comando eu posso usar aquele comando que eu mostrei para vocês lá no começo esse comando aqui ó man-k ponto tá? aqui se eu der um enter aqui agora ele vem com todas as entradas uma lista de todas as entradas de páginas de manual tá certo? então aqui zic tem coisa que eu nunca vi zcat tá? é esse o formato que sai então em vez de mandar isso para o terminal eu posso redirecionar para o fzf e eu já vou usar aqui o reverse que eu gosto mais quando ele mostra o prompt lá em cima tá? muito bem então aqui eu já tenho basicamente o que a minha função faz tá? basicamente é isso a mesma coisa vamos botar aqui ó mostra só que ele está me mostrando onde tem e está me mostrando um monte de outras correspondências olha aqui m str tá? ele está pegando essa palavra aqui essa string e está pegando até partes dela para achar a correspondência está tudo em verdinho aqui certo? bom isso não é o que eu quero por isso que eu vou usar uma opção aqui reverse menos z de exata agora se eu fizer mostra olha lá ele só me mostrou esses resultados que tem correspondência exata com o que está sendo digitado então basicamente é isso aqui só vai ter mais um detalhezinho que eu que é onde a gente vai vocês vão ver que a gente pede para ele priorizar aqui nessa nessa lista de resultados os resultados que aparecem primeiro na string ou seja no começo para o final você vê que aqui está meio misturado aqui apareceu mais na frente e esse aqui já apareceu mais no fundão tá certo? muito bem escape de novo então basicamente esse é o fuzzy finder trabalhando para me mandar uma lista de ocorrências do manual tá certo? muito bem vamos ao script deixa eu limpar aqui deixa eu mudar aqui também para o Dini e aqui está a função mp tá? é essa função aqui bom nessa primeira linha dessa função o que a gente faz? primeiro a gente testa se o se eu passeio algum argumento essa variável posicional aqui ela corresponde aos argumentos passados para uma função para um script tá certo? então é o primeiro argumento se ele for diferente de zero em termos de quantidade de caracteres tá? esse menos n aqui do comando teste isso aqui é o comando teste e a opção menos n significa que o comprimento da string que eu estou testando é maior que zero então se esse argumento tiver mais de zero caracteres o que ele vai fazer? o conector lógico e executa man com a string que eu passei como argumento tá certo? por exemplo lá no começo eu fiz eles então o valor aqui de cifrão 1 seria eles e ele executaria man eles em seguida eu mando ele sair da função com o comando return tá certo? então ele não vai executar mais nada que está aqui embaixo isso se eu passei algum argumento tá? se eu não passar argumentos isso aqui vai ser falso e ele vai pular direto para a próxima opção para a próxima linha de comando onde eu mando ele criar uma variável local chamada page página em inglês basicamente podia ser qualquer coisa tá? e eu faço uma substituição de comando que é uma das expansões do shell tá? onde o resultado vamos dizer assim de todos esses comandos aqui dentro dos parênteses vai ser retornado e armazenado na variável page ok? vocês já me viram fazer isso aqui no canal várias vezes tá? e o que eu estou mandando fazer aqui dentro dos parênteses olha basicamente aquilo que eu já mostrei para vocês man-k ponto tá? e a saída desse comando man-k ponto ponto é um caractere especial do man-k que significa todas as entradas tá? só isso que significa tá? enfim a saída desse comando man-k ponto vai servir de entrada para o fzf e as opções que eu escolhi aqui ó reverse para mostrar em cima no terminal menos e que eu já mostrei também que é a correspondência exata menos i para eu poder para ficar insensível a caixa alta e baixa então tanto faz eu digitar em caixa alta ou baixa ele vai fazer correspondência tá certo? e esse tie-break begin é aquilo que eu falei as correspondências que estiverem mais no começo da linha elas vão aparecer primeiro e aí ele vai organizando as outras também pela ordem de ocorrência ao longo do comprimento da string tá? então tie-break begin é para ele priorizar para mim a exibição de correspondências que aconteçam mais no começo da linha tá certo? então basicamente eu armazenei aqui aquela variável aquela variável aquele retorno aqui ó vou botar aqui de novo vou dar enter logo na primeira opção ele deu essa saída inteira aqui para mim tá certo? isso é que eu estou armazenando aqui em page ok? tranquilo essa é a variável page então ela foi criada com a saída desse comando aqui perfeito e de novo eu vou testar se essa variável ela tem um comprimento essa string que está armazenada aqui tem um comprimento maior que zero então de novo teste menos n só para repetir isso aqui gente é o comando teste tá legal? é o próprio comando teste se eu escrevesse teste eu escrevesse assim teste menos n page por exemplo seria a mesma coisa só que essa notação aqui ela é mais interessante e dá alguns recursos a mais isso aí pode ser assunto para outro vídeo qualquer hora dessas tá? mas não vamos enrolar isso aqui só para deixar claro o que são essas colchetes tá? bom de novo estou testando esse page tem comprimento maior que zero desculpe a ambulância hoje está movimentadíssimo é uma manhã de sexta-feira altamente agitada aqui na avenida na minha janela tá certo? mas vamos lá testou tem comprimento maior que zero ele vai executar o man novamente tá? aqui ó man rapaz mas que coisa horrível caminhões ambulância desculpa aí gente mas eu não vou cortar o vídeo eu não corto o vídeo vamos lá então se de novo se tiver um comprimento maior que zero ele vai executar o comando man só que não é mais daquilo que eu digitei lá na frente é o do retorno desse comando aqui é o que está aqui em page mas vocês repararam que aqui ó ele retornou add user conf 5 ficheiro tudo isso aqui é o que ele retornou e se eu fizer man disso aqui vai dar erro tá? veja só o que que acontece ó man e eu vou vou copiar aqui ó copiar rolar só pra não ter que digitar isso tudo né e nem fazer de novo o comando ó erro sintaxe porque ele encontrou parênteses encontrou um monte de caracteres especiais isso aqui não funciona pra gente tá? simplesmente não funciona o que me interessa disso tudo é a primeira string contínua antes do primeiro espaço tá? então eu vou fazer isso aqui de novo eu vou fazer aqui no terminal pra vocês ó teste tá legal? é igual a essa o resultado dessa substituição de comando vou fazer de novo tá? vou dar enter aí aqui ó vou escolher primeiro aduserconf uma coisa mais interessante apt tá? aqui ó o apt tá aqui embaixo porque eu não tô usando aquelas opções beleza cadê o resultado? ó tá aqui em teste ó eco teste tá? isso aqui é o que ficou armazenado mas só me interessa essa primeira parte aí entra uma outra expansão do shell isso aqui é uma expansão do shell é chamada substituição de comando e existem outras que eu já mostrei aqui também no nosso canal que servem pra manipular string tá? e eu quero fazer um trim de tudo toda essa parte eu quero cortar toda essa parte tá? com licença desculpem então como é que eu faço isso? quem não assistiu tem um vídeo só sobre isso dá uma olhadinha eu vou deixar na descrição mas vamos lá eu vou fazer o eco do teste só que eu vou colocar o teste entre esses colchetes certo? e vou fazer uma busca de trás pra frente tá vendo aqui? do fim para o começo até encontrar a última ocorrência de trás pra frente de algum espaço então isso é feito nessa expansão com esses dois sinaizinhos de percentual eles vão iniciar uma busca por um padrão e qual é o padrão? espaço mas é qualquer espaço? olha ele vai começar do começo aqui se não tiver espaço nenhum aqui já não vai dar certo porque esse espaço esse padrão aqui seria espaço mas tudo isso e tudo isso é qualquer caractere ou nenhum tá? e a gente representa com um asterisco então espaço qualquer coisa então aqui é espaço qualquer coisa aqui é espaço qualquer coisa aqui é espaço qualquer coisa e aqui no final depois de um monte de espaços é espaço qualquer coisa então é isso que é aqui espaço qualquer coisa tá certo? bom é essa é a busca que eu vou fazer para ter retorno apenas da primeira string dessa linha da primeira string antes do espaço vamos ver se deu certo? tá aqui apt é o que ele me retorna tá? só para completar a informação se eu usasse um percentual só ele pararia no primeiro espaço que ele encontrou vamos ver aqui tá vendo? linha D ele encontrou o primeiro espaço alguma coisa aqui tá? isso é espaço alguma coisa então ele parou de procurar por isso é que a gente usa os dois sinalzinhos de percentual tá? aí ele me retorna exatamente o que eu quero e foi isso que eu utilizei ali então ao invés de fazer um man daquela linha inteira apt número da sessão e outras coisas eu quero eu quero só o resultado só essa parte aqui que foi que em inglês é trim a parada essa é a palavra que foi a parada tá? que a gente fez aqui assim eco dá na mesma se eu fizesse man em inglês de eco posso usar direto aqui ó man ele me abriria a página do apt tá? porque aqui ó o que retorna quando eu faço essa expansão só o apt tá certo? por isso aqui é a mesma coisa que man apt nesse caso aqui tá certo? e foi o que eu utilizei também na função e basicamente é isso depois que ele que ele executa ele fecha não precisa fazer absolutamente mais nada tá? eu poderia colocar um return tá? pra formalizar essa saída mas ele já vai sair normalmente tá? ele vai encerrar a função e o que acontece se eu der um isque aqui no fuzzy finder tô lá no fuzzy finder e dou um isque o que que acontece? essa string aqui vai ser vazia page vai ser uma string vazia então essa linha inteira vai deixar de ser executada não vai ser executada porque o comprimento não é maior que zero tá? ele é uma string vazia então essa aqui é a função é esse camarada daqui até aqui que faz a magiquinha tá certo? mas eu não estava satisfeito isso aqui já funcionaria mil maravilhas mas eu não estava satisfeito porque sem o autocompletar ficava complicado usar o MP tá? se de repente me desse na telha de autocompletar eu vou de novo apt ó aqui ó tem tudo aqui dois tabs então eu implementei essa função pra ficar bem semelhante ao funcionamento do man tá? porque se eu fizesse man ele daria pra mim também uma lista de opções tá certo? pra autocompletar não é bem o autocompletar né? o autocompletar só se eu tivesse apt-g acho que só tem uma opção aí ele autocompleta tá certo? mas basicamente é assim o MP que é a minha função funciona da mesma forma tá lá e ele autocompleta também bom eu vou fazer um vídeo só sobre como tornar qualquer script e função autocompletável tá? mas eu vou dar só uma adiantada aqui porque eu tive que criar essa funçãozinha também pra completar as entradas de manual utilizando o MP sem isso MP digitado lá no terminal tab-tab não me retornaria nada tá? porque pra acontecer o autocomplemento algumas variáveis tem que ser definidas e existe todo um local onde isso deve ser feito ou dentro do próprio bash RC ou do bash alises no meu caso tá? vou salvar aqui pra evitar fazer besteira eu posso fazer essa definição basicamente a definição é por utilitário ou por função ou por comando tá? ela não é uma coisa que serve pra todo mundo então cada comando tem as suas definições de autocompletar e é cada uma mesmo eu posso mostrar pra vocês agora quer ver? deixa eu fazer aqui ó ls fica aqui ó ls barra usr barra share tá vendo que eu parei de falar user? né? então eu aprendo também aqui ó bash completion aqui é do próprio bash vou mostrar pra vocês esse arquivo aqui ó bash completion é completion não sei exatamente como se pronuncia é onde tá definida toda essa coisa do autocompletar do próprio bash tá? do shell aqui que a gente tá usando é se eu continuar aqui ó em completions olha aqui tá vendo? tudo que tem autocompletar tá aqui isso aqui são basicamente scripts né? vamos dizer assim tá? não precisam ser executáveis alguns nem estão nem estão em verdinho aqui tá tudo em branco porque não precisa ser executável porque isso vai ser carregado através de um de um processo chamado de source no próprio bash tá? quando for necessário então aqui estão as definições de autocompletar inclusive do nosso manual será que eu acho aquele fácil? ó você precisa dar o comando de novo? achei ó man tá? tá lá ele então as definições lá pro tab tab quando a gente digita man são feitas aqui nesse scriptzinho tá certo? deixa eu limpar voltar aqui ao nosso caso e vamos ver como é que eu fiz basicamente o que você precisa é alimentar essa variável aqui é uma array é uma variável indexada tá? uma variável vetorial chamada compreply é uma variável especial e ela é gerada automaticamente pelo próprio bash tá? então você alimenta essa variável com de novo aqui ó isso aqui de novo é aquela substituição de comando certo? então você alimenta ela com uma lista de palavras eu poderia escrever aqui compgem que é o comando utilizado pra pegar a lista de palavras menos w é isso tá? e aqui ao invés de colocar esse comando aqui que é pra pra pegar todas as as primeiras partes de novo daquela saída do man menos k ponto que a gente já viu ali em cima tá? ao invés de pegar isso aqui eu poderia escrever banana laranja abacate limão e e e essas seriam as opções de autocompletar isso tudo a gente vai ver no vídeo específico sobre autocompletar tá? mas basicamente eu estou gerando uma lista de palavras da mesma forma basicamente que eu criei aqui essas entradas tá vendo? man menos k ponto e mandando pro compgem gerar uma lista de palavras que vai entrar na array compreply tá? essas outras arrays aqui ó comprewords tá vendo? que eu estou vendo aqui e aqui é basicamente ele só estava servindo pra mim pra duas coisas primeiro pra aqui é pra parar de tentar autocompletar depois que eu cheguei a um primeiro resultado dessa forma aqui ó man se eu fizer man apt tá? aí eu dei espaço ele continua fazendo tá? isso é o comportamento original deixa eu botar um não aqui deixa eu colocar ah tá vendo? eles esse é o comportamento normal do autocompletar do man mas eu não quero isso no mp tá? então se eu fizer aqui ó mp eles ok se eu fizer agora apt ó ele não posso tap public nem um louco aqui que ele não vai tentar autocompletar esse é o comportamento que eu quero tem a primeira palavra que eu já não quero mais então é isso que eu falo aqui se o comprimento dessa se o tamanho se o número de elementos dessa array comp words for diferente de dois para tá? no caso um é diferente de dois então é pra parar o return aqui é pra encerrar a função não é verdade? muito bem mas onde é que essa comp words ela é gerada? aqui ó tá certo? isso aqui faz parte desse comando comp gen então e a gente vai ver depois mas basicamente isso aqui é o é gerado pelo comando comp gen a partir do que a gente escolher nessa lista de palavras tá certo? bom isso a gente vai ver num vídeo especial sobre isso tá? então eu gerei essa função autocomplete eu preciso carregar essa função como é que eu carrego ela? bom ele já tá no meu bash eles então o meu bash rc tá chamando esse arquivo e isso tudo isso tudo já tá carregado tá? mas eu tenho que executar essa função autocomplete mp toda vez que eu executar algum comando e aí que entra um comando complete com a opção menos f pra executar a função que eu quiser quando eu chamar o comando que eu quiser tá? então o complete também é um comando interno do bash tá? então a função autocomplete mp vai ser chamada né? se eu estiver usando a função mp aqui essa função tá? então quando eu tô no terminal eu digito mp e dou tab tab né? sem espaço o shell tá completando pra mim aí deixa o espaço ó ele vai perguntar se 6.398 possibilidades se eu disser sim ele vai mostrar tudo certo? eles de novo porque só tem dois ali é fácil pra gente ver tá certo? então essa é a ideia é bem legal né? a função aqui que tá sendo chamada pra fazer esse autocompletar aqui ó é essa função aqui autocomplete mp e quem que chama essa função? o comando interno complete com a opção menos f tá? que é pra chamar funções e por que que ele tá chamando? porque eu tô usando o comando ou função mp tá? que é reconhecida como um comando também né? num terminal tá certo? então gente é basicamente assim que faz eu vou deixar evidentemente esse código lá no lá no meus gist tá? eu ainda não coloquei vou colocar agora vou colocar o link na descrição quando eu publicar e aí vocês podem colocar onde vocês costumam colocar os seus alises tem gente que coloca no bash rc eu coloco direto na parte direto não eu coloco num outro arquivo chamado bash alises tá? então é só copiar isso lá do lá do 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 gist depois que tiver lá copia lá cola onde você normalmente colaria os seus alises e seja feliz pode usar a vontade se tiver alguma melhoria que vocês puderem fazer aí nesse código também pode mandar pra mim eu fico super feliz quando isso acontece pode fazer um fork com melhorias e mandar o link pra mim aí nos comentários eu fico super feliz com isso tá legal? então fica de olho aí na descrição que eu vou mandar pra vocês então o vídeo de hoje é isso gente vou fazer só um MP aqui pra ficar bonitinho pra ficar legal na thumb né? então ó esse aqui é o nosso comando MP na verdade é uma função tá certo? então muito obrigado por assistirem mais esse vídeo e até o próximo